Engenharia de segurança. Hoje é dia 29 de março, é aniversário de Curitiba e com certeza muito discurso, muita festa, teatro, coisas assim. Mas Curitiba para mim é minha segunda pátria, a cidade que eu escolhi para viver, principalmente porque meu pai, minha família, aprenderam a respeitar o Paraná, chamaram a atenção disso quando o governador Neibraga iniciou um processo de um novo padrão gerencial aqui do estado do Paraná. E a gente veio para cá, num momento em que as empresas iam buscar nas escolas aqueles que se formavam, porque o Brasil na década de 60 tinha poucas escolas de engenharia, poucas universidades, muito poucas em relação a um processo de desenvolvimento que foi criado no regime militar pela organização das empresas estatais, das concessionárias, das grandes concessionárias. Então isso gerou um mercado de trabalho, assim, em curto prazo, muito grande para profissionais de nível superior, técnicos, etc. Naquela época, inclusive, o Brasil trouxe muitos técnicos e engenheiros da Europa, da Ásia. Lamentavelmente, esse processo foi travado mais adiante, o que impediu que o Brasil absorvesse a cultura técnica de países mais desenvolvidos. Esse negócio de autogeração de profissionais é muito ruim se fechar. Tchau. Ficou-se.